Fala meus amigos, beleza? Mais uma Mortal Kombat! Que demais! Ai que delícia! É isso aí galera, quem curte os nossos vídeos sabe que a gente tá no número já aí, tá na contagem Se não pulou nenhuma, número 240 hein galera 240 máquinas dessa aqui, Mortal Kombat Eu não tô contando outras artes não, é a arte Mortal Kombat É máquina pra caramba galera, já pensou? Dá pra fechar um quarteirão aí hein, 240 máquinas É coisa pra burro, é muita máquina Mas galera, olha, fazendo um vídeo rápido aqui pra vocês, eu não queria deixar passar né A gente segue a contagem aí, daqui a pouco 250 Porque aquela ali também vai ser um Mortal Kombat, mas ela não vai entrar na lista Porque ela vai ser uma máquina maior, 4 players e tal É outra coisa, mas também vai ser Mortal Kombat Mas eu tô falando galera, desse modelo aqui, 32 polegadas Mortal Kombat, já pensou? 240 máquinas é um número elevado hein pessoal Mas vamos lá, olha só pessoal, em detalhes Olha a qualidade né Por que que vende galera, vou mostrar pra vocês aqui rapidamente Porque é uma arte muito bonita, né, uma qualidade aqui incrível E isso aqui galera, é o prato feito né, não tem como a pessoa recusar Tá aqui ó, bife, batata frita Hum, já pensou? Um bifão, batata frita, que delícia hein A galera gosta pessoal, não tem jeito né, é uma máquina realmente muito bonita Olha aí a parte da frente dela Bem bonita né Ó, os controles Né, os cortos e o subzero, um de cada lado ali A máquina realmente chama muita atenção Uma arte muito pedida né Bom, o vídeo hoje é rápido galera Eu não queria deixar passar aqui batido tá, sem mostrar pra vocês Eu sou o número 240 hein pessoal Quem curte os nossos vídeos aí, que tá acompanhando aí, tá vendo a contagem né Tava 232, 235, vai contando, 238, pá Chegou 240 pessoal, daqui a pouco 250 máquinas hein Tô falando pessoal, Mortal Kombat tá Não tô contando outras arcs não, Mortal Kombat É uma máquina que realmente sai demais né Bom pessoal, então é isso, vídeo rápido, curto Só pra gente poder mostrar a máquina aí pra vocês, tá bom Muito obrigado pessoal, mais uma vez aí Eu sei que tem uma galera no nosso Que curte o nosso trabalho aí, que acaba criando amizade né A galera comenta nos vídeos aí, eu acho muito bacana isso Eu acompanho todos os comentários né Respondo a galera, a gente acaba trocando uma ideia E vira amizade pessoal, isso é legal pra caramba Bom, muito obrigado mais uma vez então Forte abraço pra todo mundo aí Valeu? Vamos lá Tchau 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 Tchau